Simples, palavra que serve para descrever aquele indivíduo de vida material limitada, mas também aquele que tem brilho nos olhos, por portar alma livre, mesmo tendo muito dinheiro. Simplicidade não é uma questão material, mas é uma qualidade da alma. O simples pode ter tudo o que quiser e sua alma nunca será prisioneira de nenhum bem. O simples é livre. E também há aqueles que podem comprar tudo, menos um sorriso leve no rosto. O Papa Francisco disse que o alvo das maiores invejas não são as pessoas mais ricas, mas aquelas de sorrisos mais sinceros, leves e livres.